Como é que eu ensino a colcheia pontuada para os meus alunos? Presta atenção, eu falo sempre para você que é professor e instrutor de violino. Aqui no canal Dicas Provinistas a gente tem esse quadro que sempre no título está Como Ensinar Violino. Então é para professor e instrutor de violino ensinando alguma coisa sobre dar aula de violino. Se você gosta desse quadro, desses vídeos, deixe o seu like, o seu comentário. É uma forma de a gente saber que vocês estão gostando. E compartilha com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, ok? Bom, a primeira coisa é o seguinte. Fica até o final desse vídeo que eu vou te entregar um presente se você é professor ou instrutor de violino. A segunda coisa é, quando eu chego na música Dois Granadeiros de Schumann, essa música você deve conhecer, que é essa daqui, né? Essa música é a música Dois Granadeiros de Schumann e ela está também no volume 2 do método Suzuki. Nessa hora, quando o meu aluno chega nessa música, um pouco antes de ele chegar, na verdade, eu já estou trabalhando com ele a habilidade de tocar colcheias pontuadas. Então eu faço um passo a passo de exercícios para que ele consiga... Começa com esse. Ele faz esse exercício. Depois, esse exercício. Aí eu junto os dois exercícios. E ele faz um. 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 Aí depois, eu faço o exercício da colcheia pontuada só para cima. E aí eu explico para ele. Vamos fazer devagar isso. Então eu treino. Isso é uma habilidade. Por isso que eu falo que eu desenvolvo habilidades com os meus alunos e ensino isso dentro do meu curso para professores de violino. Você precisa ensinar habilidades, não a música. A música. Tocar a música, o aluno tira sozinho. Ele aprende sozinho. Você precisa trabalhar a habilidade. Não só escutar ele tocando aquela música e falar Ah, está afinado. Está dando para perceber que música aqui é. Vamos para a próxima. Não. Quais habilidades tem dentro dessa música? Ele está fazendo a colcheia pontuada bem certinha? Então vamos fazer exercícios. Vamos trabalhar. Vamos desenvolver essa habilidade. E é nessa música do Dois Granadeiros que eu trabalho a colcheia pontuada. Fazendo todos esses exercícios. Quebrando tudo em etapas e praticando as habilidades para que ele consiga fazer. Não só nessa música, mas para depois disso. Vão começar a aparecer várias vezes colcheias pontuadas para ele tocar. E aí ele já desenvolveu a habilidade e ele faz muito bem feito. Nessa mesma música Dois Granadeiros também é a primeira vez dentro da nossa metodologia. Dentro do jeito que eu ensino. Que aparece uma música com tonalidade menor. E essa primeira parte dessa música é em Ré menor. Então eu treino também a escala de Ré menor. Explico sobre a escala de Ré menor. Pratico muito isso para o ouvido. Então ele começa a aprender a tocar o Si bemol pelas primeiras vezes. O Fá natural pelas primeiras vezes. E vou trabalhando todas essas habilidades. Então quando você aprende a ensinar violino com técnica, passo a passo, com etapa, muito montadinho. Fica muito bom, muito fácil para você trabalhar com seus alunos. Se você é professor ou instrutor de violino e está querendo começar a dar aula. E ficou até o final desse vídeo. Eu tenho um presente para você. Vai na descrição do vídeo aqui. Tem o meu WhatsApp. Ou no meu Instagram. Arroba Ricardo Sander. Tem também o meu WhatsApp lá no meu Instagram. E no meu WhatsApp você me manda uma mensagem escrita assim. Hashtag ensinar violino. Escreve só isso na mensagem para o meu Instagram. Hashtag ensinar violino. E eu vou te entregar 30 dias gratuitos do meu curso de professor. Para você aprender e desenvolver como ensinar violino. Porque ensinar violino é técnica. Não sorte. Você não pode ensinar violino por intuição. Conforme. Ah, eu aprendi assim. Então eu vou ensinar assim. Não, não, não. Isso não é ser professor de violino. Isso é contar com a sorte. Tá bom? Se você quer ser um professor de violino que ensina por técnica. Aproveita essa oportunidade. Se ela estiver disponível ainda. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo. Já não tenha mais disponível isso para você. Então corre lá. Então vamos lá.